Oi Fabiano, oi Adriana, muito boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo, os funcionários são em maioria professores e serventes. A manifestação teve início na rodoviária da cidade e passou pela Secretaria de Educação até a porta da Prefeitura, onde uma comissão foi recebida pelo prefeito João Altoé. Os manifestantes pediram um estudo econômico para evitar as demissões anunciadas no dia 8 deste mês como forma de redução de gastos. O que reconhecemos que é legítima a reivindicação dos professores. Eles são professores de contrato temporário e como sabemos, nessa pandemia que vive o mundo, o Vagem Alta não é exceção. Então nós tivemos uma queda muito brusca na nossa arrecadação, estamos com dificuldade de fazer os pagamentos em dia da folha de pagamento e precisamos fazer cortes de gastos na folha de pagamento. Então lançamos um decreto onde envolveu os DTs, envolveu o prefeito, vice-prefeito, secretários, cargos comissionados, gratificações, diretores, enfim, foi um decreto que envolveu muito mais pessoas, que não só os DTs, mas os DTs na verdade foram os mais afetados, porque é um cargo que é um contrato temporário. Então estamos aí hoje, por exemplo, definimos que vamos ter uma comissão, vai reunir, estamos negociando, estamos conversando com os professores, e com certeza iremos chegar no entendimento o mais próximo possível. Então é o que a gente diz, não existe perseguição de modo algum, nem marcação com ninguém. Na verdade o município precisa resolver o seu problema administrativo financeiro. Bom, nesta quarta e quinta-feira começa a quinta etapa de entrega do cartão Reconstrução ES para as famílias aqui de Cachoeiro, que tiveram seus imóveis atingidos pela enchente de janeiro deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 389 famílias serão contempladas nesta etapa com o auxílio financeiro de R$ 3 mil, concedidos pelo governo do Estado. Os titulares do benefício deverão comparecer de acordo com o horário estabelecido na lista, de 9 às 11 da manhã ou de 1 às 4 da tarde na Ilha da Luz. Olha, os requerentes do benefício não convocados nessa etapa serão atendidos nas próximas remessas do pagamento. Agora uma novidade, porque a Câmara Municipal de Cachoeira implantou o sistema de protocolo eletrônico, que é o Câmara Sem Papel. O lançamento foi feito no dia 2 de junho e além de uma aproximação da população, o novo sistema vai permitir mais agilidade nos trabalhos realizados na casa. O lançamento de um sistema onde todos os documentos são produzidos de forma digital, dentro do gabinete de cada um dos vereadores e dos setores da casa, e isso vai para o sistema onde todo cidadão pode ter acesso, não só no nosso município, não só no nosso estado, através do tablet, do celular, acompanhar as tramitações e inclusive também fazer reclamações, contribuir com sugestões de projetos de lei, zerando praticamente em quase 100% o consumo de papel, água, toner, impressão e uma série de custos que nós temos dentro da tramitação no papel físico. Nós já inauguramos com 98 mil páginas, vamos chegar a 200 mil páginas dentro do sistema e documentos de 1882, para vocês terem uma ideia, que estava lá deteriorando na casa de forma digital. Todos os cidadãos terão acesso através do site e do link do sistema da Câmara Municipal. Vão estar acompanhando todas as indicações que os vereadores fazem, pedidos de pavimentação de rua, corte de ave, iluminação, dentre outros, assim como também poderão enviar, copiar essa indicação e enviar para algum colega, algum amigo, um conhecido. Olha, esse vereador está fazendo essa indicação, isso é colocar na mão da população a informação e a transparência que ela precisa para estar fiscalizando os atos do Legislativo. O que a Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim tem feito para ajudar o município agora no combate à pandemia do novo coronavírus? Inicialmente, nós devolvemos ao município, no dia 24 de abril, cerca de R$ 161 mil, de sobras do exercício de 2019, restringimos o acesso ao prédio da Câmara, estamos trabalhando com os nossos servidores por escala, além também de estar revisando todos os contratos que tínhamos em funcionamento na casa, tentando diminuir esses custos, assim como também colocando novas ferramentas, a exemplo até da transmissão ao vivo das sessões via link YouTube, onde o custo para a casa foi de apenas R$ 100,00, que foi os fones de ouvido que a gente comprou. Então hoje a população recebe, como hoje teremos a partir das 14 horas a nossa sessão, acompanhar em tempo real, não só pela rádio, mas também pelo link do YouTube, as sessões da casa, acompanhando o trabalho que a casa tem desenvolvido em todas as suas sessões, às terças-feiras, a partir das 14 horas. Bom, vamos falar para o pessoal de casa, qual é o endereço, por onde eles vão entrar para poder ter acesso a todos esses trabalhos da casa, inclusive sobre esse projeto? A pessoa acessa o site da Câmara e entra lá no link processo legislativo, que ele vai estar acompanhando aí toda a tramitação das indicações, dos projetos de lei, decretos legislativos, todas as ações que anteriormente eram feitas de forma física, no papel, hoje é feito de forma eletrônica e a população pode estar acompanhando, inclusive, a tramitação dentro das sessões legislativas, assim como também das reuniões de comissões. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do Sul do Estado. Volto amanhã com outras informações aqui da região Sul. Uma boa noite para vocês e até lá!